Fazendo sucesso, carnaval aqui do Galo, ó Aí, ó Aí, ó A barraquinha do Espetinho aí O trem tá moendo Aí, aqui no sul de Minas, né, Pomoceno Tá churrasqueira, giroprus Vendeu churrasquinho Só hoje eu já vendi uns 200, Zé Antônio Aí, tá moendo desde as 5 horas aqui, ó Vai, o pessoal tá na passeata Aqui, né, Pomoceno, sul de Minas A churrasqueira aí, Zé Antônio, ó A ideia aí de descansar o espírito, ó Um abraço Pessoal aqui de Juiz de Fora não conhecia a churrasqueira Ficaram satisfeitos em conhecer a churrasqueira nova Abraço